Marra essa padaria. 7h39 agora, um casal é preso em flagrante quando entrava em um hotel aqui do estado. Dani, o problema estava em uma mala, é isso? Os malas estavam levando o que nas malas? Maconha, Rivaroli, era o que tinha dentro dessa mala que foi pega ali junto com esse casal. 30 quilos de maconha dentro dessa mala. O casal já vinha sendo acompanhado pela polícia há alguns dias, que estava ali monitorando os passos e aí quando eles estavam então nesse hotel, não seria o destino final, a cidade de Londrina, sim a origem, sairia daqui para distribuir, eles não disseram à polícia para onde essa droga seria levada, mas indicaram um segundo endereço, que era um lava rápido, e quando os policiais então chegaram nesse segundo local, encontraram mais 20 quilos de maconha. Foram então 50 quilos da droga apreendidos com este casal. Mais cedo, durante a manhã, três homens, não, três homens não, perdão, três pessoas, dois homens e uma mulher também haviam sido presos por conta de transporte de drogas. Eles estavam com uma quantidade um pouco menor, 10 quilos no total. Então só ontem foram 60 quilos apreendidos aqui dentro da cidade de Londrina. É, gente, é isso que a turma leva, esse pouquinho de maconha aí. Iam ficar no hotel e depois distribuir, bastante, né? Para uma cidade é bastante, 50 quilos lá em Londrina. E Londrina também está com tráfico de drogas, a flor da pele, hein? A flor o bicho está pegando por lá também. Grandes cidades são assim hoje, gente. Todas as grandes cidades, lamentavelmente, hoje são desse jeito. Minha amiga Dani, obrigado, bom dia aqui, bom dia, bom trabalho. O pessoal deve ter buzinado para a Dani, ela deu aquela olhada. Não buzine que eu estou no ar, estou trabalhando. Que praça que você está agora, Dani? Não foi, Riva, foi um cachorrinho, foi um cachorrinho que está passeando aqui, olha só. E eu, meu instinto feliz, né, ele já grita. Posso mostrar? Olha lá. Mostra o bichinho. Ah, ele está indo atrás dos pombinhos, ó. Olha lá, ah, 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 se divertindo. Olha que figura. Espantando os pombos que ficam por aqui. Olha lá. E aí ele passou por aqui, deu uma voltinha, eu falei, se ele parar, se ele parar eu já amaceto, já. Será que ele é daquela senhora? Porque ele foi correndo até ela, né, brincou com os pombos e foi depois brincar. Então, foi e ficou de boa, né? É, parece que é dela. Acontece, né, os bichinhos são demais. Que praça que você está aí, Dani? Praça bonita, tem aqueles portais, assim, japoneses. Bonita praça. É a Praça Tominacagawa, Rivaroli. Foi exatamente construída em homenagem aos imigrantes japoneses que... E aí... E aí...